E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um pacotinho, não sei se é Aliexpress ou Gearbest, mas enfim, está aqui o código de rastreio galera, e bora abrir aqui para ver o que chegou, porque não tem descrição nenhuma aqui ó, então vamos lá, se você não é inscrito ainda no canal, aproveita aí, se inscreve, deixa aquele like, e bora ver aqui o que chegou galera, o papel veio bastante, opa, ah tá, galera, isso aqui é um cartão adaptador para o PS Vita, então é uma engenhosidade nova, ele só funciona no Vita destravado galera, então tem que ser a versão 3.60, e você tem que fazer o destrave dele, o desbloqueio, eu mostrei aí, acho que já coloquei um box no canal, um PS Vita 3.60, que eu vou fazer o desbloqueio, ainda não mexi com isso, mas pretendo fazer o desbloqueio, e vou utilizar esse cartãozinho aqui, vamos ver aí se vai funcionar galera, ele é, parece que é bem, bem caseiro a produção, é, isso aqui ele não vai no lugar do memory card, ele vai no lugar do cartucho, onde você colocaria o cartucho ali com o jogo, você vai colocar esse cartão aqui, e aqui você coloca um micro SD, então como ele está desbloqueado, você vai poder baixar o jogo normalmente, você baixa o jogo e copia aqui para o cartão de memória, olha, a grande falha do PS Vita, ao meu ver, é o cartão ser proprietário, ele é muito caro galera, então se ele tivesse aqui um cartão de, utilizasse cartão micro SD, com certeza eu não teria nem a necessidade de desbloquear, porque daria para mim instalar todos os jogos que eu tenho comprado, eu tenho bastante jogo comprado, mas eu fico nessa chatice de ter que ficar desinstalando o jogo e baixando para instalar, daí quando eu quero jogar de novo, eu tenho que fazer o download novamente, isso enche um pouco o saco galera, e com o cartão, se fosse liberado o micro SD, eu compraria aí com certeza um de 128 GB ou 256 GB, colocaria lá e baixava todos os jogos que eu tenho do Vita, sem ter problema nenhum, iria estar todos em um lugar só, mas enfim, esse aqui foi o unboxing de hoje, cartão adaptador para micro SD, para o PS Vita, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, se você já é inscrito, deixa o seu like, compartilha o vídeo e até o próximo, um forte abraço a todos, fui!